Música Salve galera do Clássico Peletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, invasão, show de bola, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, só que antes da gente fazer essa invasão, galera É, vou comer essa receita aqui, ó Posta de peixe, tá? Você faz menos barulho em invasão Duração de 10 minutos, tá galera? Você vai precisar aqui de uma carpa e uma perca, tá? Essa receita aqui, beleza? Pra você poder tá fazendo ali Dependendo da qualidade da estrela, ele aumenta aí essa duração Mas 10 minutos dá pra gente fazer uma invasão tranquilamente, tá galera? Tô levando aqui dois C4, que é o que a gente vai utilizar Garrafa vazia pra gente retirar a gasolina que tem na da moto E machadinhas de ferro pra quebrar logo na terceira batida Porque não sabe, galera? É, esse machadinho aqui de ferro é 3 batidas no baú A gente quebra No machadinho de pedra são 4 batidas no baú Beleza? Então vamos pegar a botinha aqui Deixa eu só confirmar Se não tem nada aqui dentro É, deixa eu ver Beleza Não tem nada Então se bora Galera, vamos junto Já deixa o like aí E se inscreva Se não Você tá chegando com ela Através deste vídeo Beleza? Já marca as notificações também Pra você não perder Nenhuma novidade Certo? E a base Essa daqui é o Luig Anthony O negócio é que ele tá na frente Mas olha aí A gente tava na live lá na roxinha Que eu peguei essa base aqui Acabei que nem A gente já invadiu essa base Já colei pasta Já voltei Nossa Já paguei essa base inteira Já sei como Qual que é os melhores baús Assim, né? Que vai valer a pena A gente tá pegando aqui nessa invasão Certo? Então vamos lá Chegamos aqui Que eu não sei se vocês notaram Né, galera? Mas eu tô sem arma Sem cura Sem nada, tá? Tô bem jogadão Aqui na invasão Isso é devido, galera Aos itens que a gente vai Conseguir aqui Nesta base Tá ok? Então os itens que eu já vou conseguir Eu já vou conseguir cura Eu já vou conseguir roupas Beleza? Somente Opa, deixa eu tomar cuidado aqui Dentro desta base aqui Tá? Então não há necessidade De eu trazer Beleza? Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês O esqueminha da moto Pra quem não sabe Tô usando bastante Já usei E ainda utilizo Esse método Tem dois geradores aqui Infelizmente, tá galera? Minha moto Aqui nessa conta Ela já tá no level máximo E eu tô evitando Levar gerador pra base Eu já tenho já uns 5 lá Que eu acho que é o limite E eu vou deixar Este limite aí, tá? Mas é isso pra você Que é iniciante O intermediário Dois geradores aí De bandeja Tá galera? Então vamos aqui Colocar esse C4 Bem nesta posição Certo? Olha lá Fez cabum Terimon Mano, era pra ter feito Acho que menos barulho Eu tô usando A receita A sopa Que faz menos barulho A gente vai colocar a moto Aqui de uma forma Galera Que os zumbis Não passam Certo? É Garota A gente vai fazer isso aqui Deixa eu colocar aqui O Dark Ele só não pode me atrapalhar Tá vendo o Dark Querendo levantar aí E se ele chegar perto Da moto Aqui vai atrapalhar O esquema Certo? Vamos ver se aqui Desce um pouquinho Mais pra frente Acho que deu certo Tá? Vamos ver Ó, deu certo Consigo atingir aqui O bagageiro também Esses dois baús São interessantes Tá galera? Mas a gente não vai pegar eles Ainda não Tá ok? Vamos posicionar aqui O C4 E vai fazer o Cabu Terimon É Olha lá Falei pra vocês Já tem um baú aqui Também junto Eu tô achando meio estranho Esse barulho aqui Tá galera? Deixa eu ver É Vamos verificar aqui Se tá contando O temporário Tá ó Possas de peixe Seis minutos aí Mas eu tô achando estranho Esse barulho aqui Pra mim tá fazendo Muito barulho Ainda Tá? Esse baú aqui Não tem como Tá galera? É Melhor pegar ele Do que ficar sem Tá? Porque o outro aqui Ele está vazio Certo? É Eu vou deixar aqui O Dark cansar Vou deixar o Dark Fazer Não Vamos quebrar logo Os baús aqui E eu deixo Ele fazer eliminação Lá dos Do zumbi Certo? Então aqui Beleza? Vamos pegar esse baú Aqui a gente já vai encontrar Mais katanas Tá galera? Muito bom Perfeito Já consegui até a bota Que que eu falei aqui Galera? Da roupa Já consegui Já consegui a roupa Aqui a gente vai pegar O kit É isso mesmo? Já consegui roupa E cura Já tô despreocupado Já tô com uma arma Legal aqui Certo? E 19 kits Por isso que eu mencionei Pra vocês Eu só não fiz a contagem Dos machadinhos Ali Eu posso estar ajudando O Dark Porém agora Vou deixar ele fazer A eliminação Dos zumbis Aqui Olha aí De boa Pra quem tem Um amigo de verdade Pra quem não tem É só chamar os zumbis Aqui pra janela Certo? Aí você faz a eliminação Deles Ou você Atrai ele pra moto Ali Vai na lança De madeira Tá? Porém aqui Eu tenho esse benefício Do cachorro Nessa conta Então eu vou utilizar Beleza? E vou fazer o corte Aqui Já volto com vocês E galera O cachorro Está cansando Aqui Tá? Ele não aguentou Aqui a bronca Não Então eu vou trazer Essa zumbisada Pra cá Vou colocar Os itens Aqui na moto Tá? Que a gente pegou Por enquanto Eu vou colocar Essas katanas Aqui ó Opa Pera aí Tá tirando bastante Vida minha É só mais uma Vou colocar aqui Certo? E agora Olha aí Daqui eu consigo fazer Opa Aqui mais de longe Perfeito Tá galera? Ó Aqui eu consigo Fazer a eliminação Deles aí Bem tranquilamente Beleza? Então eu vou fazer a eliminação Deles aqui Prontinho Já foi feita a eliminação Aqui do 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 zumbis Tá galera? É Eu poderia ter feito O bug da morte Eu não sei se tem Espinhos aqui Eu vou Vou caçar Pra ver se tem Espinhos aqui Na base Vou tirar a moto Beleza Galera Não tem Espinhos na base Tá? Mas eu vou deixar Assim mesmo Vou aproveitar Eu poderia ter Deixado o zumbi Vivo também Mas é que o cachorro Cansou Mas não tem problema Não A gente pega Aqui os itens Eu faço um bug da morte Na próxima invasão Então esses aqui Vão ser os Bols Que a gente vai pegar E também Eu tô com placa Que essas placas Provavelmente Eu não vou conseguir levar Por conta dos itens Que a gente vai conseguir Nesse local Aqui São muitos Então vamos quebrar Já logo esses Bols Certo? Aqui a gente já pegou Todos os itens Ó Vamos pegar essas coisas Aqui da SWAT Né? Aqui eu acho que tem mais Vamos analisar Ó Tem mais um aqui da SWAT Aqui a gente não abriu Esse baú Nem esse E tem esse baú Ah não, não, não Só acho que eu tô sem C4 Aqui, né cara? Então olha aí Sucesso Vamos quebrar esse baú Também Tá, galera? Esse baú também Sucesso Aqui Beleza Pega essa katana Cura É isso, tá? Por enquanto É isso aqui É Vamos quebrar esse outro baú Também Beleza? Agora vai quebrar esse baú Bem-vindo a horda de zumbi Olha que coisa boa, galera Isso aqui, ó Olha o tanto De Glock Que a gente conseguiu, tá? Porém Esse daqui, galera Não é todo o recurso Que a gente vai conseguir Nessa base, tá? Eu vou deixar um zumbi vivo Aqui pra fazer o bug da morte E tem esses outros dois baús Também pra gente poder Tá quebrando eles Pra falar a verdade, galera Deixa eu até já quebrar Já, ó Tá? Pronto Aproveitar Esse Esse Menos barulho, né? No caso aí Que eu vou ter Noventa Agora eu não vou precisar Mais tá abrindo Baú, tá? Olha aí Mais katana Mais coisas Beleza? Vou atrair todas as zumbisadas Pra cá, ó E vou fazer a eliminação Deles rapidamente Beleza? Beleza, galera Então eu deixei um vivo Aqui, tá? Que que eu vou fazer Olha Eu tinha esquecido Já tava esquecido Desse baú aqui, cara É Vou colocar essas coisas Aqui, ó É Machete A gente não vai estar Utilizando mais Beleza? Olha que eu vou tá Faz... Mano, eu vou colocar Essas armas aqui Pra falar a verdade Deixa ele me acertando Aqui, não tem problema Não, não vai conseguir Matar mesmo Olha aí Beleza Coloca aqui Então Lotou de clock Tá, galera? Agora deixa eu tirar Essa roupa Ela acabou quebrando Ela Mas não tem problema Não Agora deixa eu fazer É... Acho que vou sair Com a minha moto Aqui Já pensou? Mano, aconteceu Opa Esses dias, mano Deu matar o zumbi, cara Com a moto Tomara que não bug Tá, galera? Môr em cima da moto Vamos reviver Vamos voltar aqui Pegar os itens Fazer o bug Da morte Galera Chegamos aqui na base Agora vamos guardar Esses itens aqui Beleza? Cara Eu tenho que organizar Essa minha base Ela tá bem bagunçada Tá? Os baús Tudo mais aí Não liguem, tá? Galera Meu baú das glocks Tá com roupa Tá com um monte de coisa Eu vou organizar Isso aqui Beleza? Agora vamos voltar lá Ficou só um zumbi E de restante A gente não precisa Porque já tem lá Na própria base Então vamos lá Que a gente vai finalizar Com chave de ouro Isso daí Bora E a base permanece aqui Agora vamos utilizar Essa daí E eu vou explicar aí Como que faz Pra você tá fazendo Esse bug da morte Tá? Não tem, mano É, tem alguns segredinhos Que você tem que seguir Vamos lá Ó E por isso que eu ia Ó O Dark ele voltou Né? Ó lá Já matou ele Beleza? Por isso que era pra eu ter Mais as placas Eu não ia levar mesmo Senão era pra eu ter Feito o bug da morte Antes, né? Pra eu ir na base E recuperar O cachorro, né? Ele faz a eliminação Daquela última hora Mas eu gastei uma placa E também nem vai dar Pra eu levar Todos os itens Que tem aqui da base Então tá bom Beleza, galera? Então eu vou mexer Essa moto E que nem eu tava explicando O bug da morte Você não pode tirar nada Das mensagens Dentro da base Tipo Você tá aqui Certo? Você tá aqui E dentro da base Que você quer tirar C4 De lá de dentro Não pode A invasão Ela vai sumir Tá? Você não pode sair E entrar no mapa Porque você também Não pode sair E entrar no mapa Senão ele vai dar O auto save Aí, né? E tudo mais Beleza? Então são essas aí O que você O que você não pode fazer Né? Beleza? Então vamos aqui Vamos continuar Tem mais katanas Pra cá, né, galera? E se eu não me engano Tem mais coisas Lá pra dentro Também Só que a gente não vai conseguir Ó, lotou Lotou De armas aqui Deixa eu ver Aqui nada Beleza Esse baú Esse baú Hoje não tem nada É Cura É kit Junto aqui Ó, tá faltando um kit Aqui, ó Já inteira isso daqui Certo Opa Perfeito Aqui também Já não tem mais nada Pra gente pegar Aqui também não Beleza? Aqui não Nos outros baús até tem Algumas coisinhas Como ferro, tá? Mas Esses aqui são Os melhores Tá? Você pode tá Ó Roupa nova Você pode tá se aventurando Aí na base Colando pasta Verificando se tem Alguma coisa melhor Porém Esses bouls aqui Que eu tô mostrando Na invasão Ele tá sendo A melhor opção Tá, galera? Cara É o seguinte E agora? Beleza? Tem uma roupa aqui Mas Da SWAT Porém Eu vou levar Essas armas Tá? As glock Ela está Ela tá no azul Cara Tá na metade Essa glock Aqui, hein Cara Mas tudo bem Eu vou levar Porque E katana, né Cara? Katana Não tem como, né? Vou levar 20 kit Raxa Kuka Kit Eu tenho, mano Um monte de kits Médicos Tá? Então eu vou trocar Esses kits médicos Aí É triste, né É feliz Ao mesmo tempo Triste Tá um pouco gasta Então a gente troca Porque A gente acaba Deixando Itens aí Para trás Né Mas não tem problema Não A gente já conseguiu Ali Katana Pra chuchu Tá, galera Estouro mesmo Gostei Comenta aí, galera O que você achou Dessa invasão O que você trocaria Aqui Que você Né Pelo que eu Deixaria Essa glock Aqui também Para trás Essa que tá na metade Porém Ela ainda dá pra Ela dá pra utilizar Bastante Aí ainda, tá Vale não lembrar Também, galera Que olha Isso daqui A gente conseguiu Levar Mais itens Também Que tinha ficado Na base Olha o tanto De katana Que eu consegui Cara Mano Muito bom Né, galera Itens aí Praticamente infinitos Já que a gente Deixou Coisas para trás Tá, então Se assistiu até aqui Deixe o seu like No vídeo Que é muito importante Se inscreva no canal Marque as notificações Pô Aí, ó Marque as notificações Então você não perdeu O vídeo Grande abraço E foi Tchau 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 Obrigado.